Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Tony Rodrigues e aqui o nosso canal Além da Notícia. Eu peço que você verifique a sua inscrição aqui conosco e compartilhe o nosso vídeo com pelo menos três, três amigos nas suas redes sociais. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Uma voz isolada, dissonante, em meio ao contentamento dos setores católicos para com as infâmias praticadas pela esquerda no Brasil. Dom Adair José Guimarães é bispo da Diocese de Formosa, no estado de Goiás. Em recente oportunidade, ele fez pronunciamento público em que critica duramente certas autoridades políticas aqui do nosso país. Para um bom entendedor, meia palavra basta. O bispo falou sobre a pandemia do coronavírus e da corrupção com o dinheiro destinado ao combate do Covid-19. Ele atacou os que roubaram os recursos do povo e disse que hoje eles desfilam como autoridades nos corredores dos palácios de Brasília. Confira. No dia de hoje recordamos a criação da Jornada Mundial da Juventude pelo saudoso Papa São João Paulo II. O Papa da Família e da Juventude. defensor da vida, combatedor tenazmente do comunismo e da teologia da libertação, de forma contundente e sem arrodeios, um Papa que nunca teceu elogios a ditadores corruptos e políticos desonestos. Nesse dia de luz e muita fé, olhemos para o horizonte infinito de Deus. Enquanto o mundo vira-lhes as costas, nós o buscamos com unção e alegria. Ele está conosco. A par das nossas capacidades, não cresceu apenas o bem, cresceram também as possibilidades do mal, que se levantam como tempestades ameaçadoras sobre a história e perduram também os nossos limites. Basta pensar, meus irmãos, na pandemia de coronavírus que tivemos. Quanto sofrimento, quantas mentiras, quanta corrupção com o dinheiro da Covid-19. Inclusive muitos dos que roubaram os recursos do povo, num momento tão doloroso, hoje desfilam solertemente pelos corredores dos palácios de Brasília, como autoridades inatingíveis, mas que mais cedo ou mais tarde serão alcançados. Não pelo STF, mas pelo juízo de Deus que nunca falha. Segundo ele, houve muita mentira sobre vacinas, máscaras, lockdowns e passaporte vacinal. Ele disse que a mídia brasileira é podre e chamou a emissora dos Marinhos de Globo Lixo, atuando sob a influência de uma vertente ideológica que já conhecemos muito bem. Acompanhe. Triste realidade. Quanta mentira sobre as vacinas, máscaras, lockdowns e passaporte vacinal. Foi um ambiente triste, dominado pela mídia podre, quando a Globo Lixo se tornou a grande funerária que impunha medo e sofrimento ao povo sob a influência de uma vertente ideológica que conhecemos muito bem o seu contexto. Genocídio, controle da liberdade e desconstrução dos valores. Quantos efeitos dolorosos e mortíferos estamos escutando acerca dos experimentos vacinais. Tudo é cruz. Tudo é sangue de Cristo que se derrama no coração do mundo em silêncio de dor. Vivemos esse tempo que nos quer controlar e desconstruir. Mas quem é de Cristo não se deixa enganar. Ou mais cedo ou mais tarde sairá das amarras do mal. Foi a esquerda brasileira atualmente no poder através de Lula e do PT que defendeu o lockdown, o que acabou com centenas de milhares de postos de trabalho e empregos. A Globo atuou como porta-voz destas pessoas, qualificando como genocidas e apátridas todos aqueles que contestavam essas medidas arbitrárias. Em tempo, uma apátrida é alguém que não tem amor pela pátria. Lula e seus sectários têm cumprido muito bem esse papel. Comente, compartilhe, vamos adiante. e se inscreva no canal.